Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Já faz tempo que eu não faço reviews de obras, devido às exposições que eu estou fazendo, adiantando da Carta aos Gálatas e também do livro de Eclesiastes. E dessa feita estarei fazendo o review dessa obra, que é lançamento da Thomas Nelson. É lançamento. A Thomas Nelson, juntamente com outras editoras, tem trazido aí materiais maravilhosos. Maravilhosos. E esse não é diferente. Para você que quer entender o contexto histórico, cultural, você que quer entender o mundo, como que era o mundo, ou o que era a literatura apocalíptica, muita gente entende mal o Apocalipse, muita gente não conhece nada o Apocalipse, porque símbolos, visões, revelações, alegoria, porque é um livro tão complicado. O Michael Gorman, nessa obra, Lendo o Apocalipse, com responsabilidade, testemunho e adoração incível, seguindo o Cordeiro rumo à nova criação, ele vai explicar de maneira clara, coesa, consistente e coerente. Então, se você não conhece nada de Apocalipse, se você tem dificuldade com esse livro, porque para você entender o livro de Apocalipse, você tem que entender o que é literatura apocalíptica, que é um gênero literário. Gênero literário. E todo gênero literário tem as suas características. Você entendeu? Tem as suas características, assim como carta é um gênero literário, epístola, evangelho, gênero narrativo, descritivo. E assim também é a literatura apocalíptica. Quem é o Michael Gorman? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Michael Gorman, ele é professor de estudos bíblicos e teologia desde 1991. Aqui está o seminário que ele dá aula. Eu não vou ler porque eu não sei ler inglês, né? Mas é Mary Seminary University em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. É especialista em teologia paulina, além de outras áreas de Novo Testamento, incluindo o grego koiné, que foi o grego que o Novo Testamento foi escrito, né? É graduado pela Gordon College de Massachusetts. É mestre em doutor em Novo Testamento pelo Princeton Theology Seminary em Nova Jersey. É autor de 12 livros e inúmeros artigos sobre interpretação bíblica e ética, tá? O livro, no total, tem 255 páginas. Está aqui, ó. 255 páginas. Aí você pensa, ah, mas o livro é pequeno. Mas tem muita informação aqui. Muita informação aqui. E eu vou mostrar para vocês. E vamos correr aqui, mostrar o sumário para vocês aqui, ó. Rapidamente. Tá? Aqui está o sumário. Não é tão longo, então vai ser rápido eu apresentar. Agradecimentos, prefácio, lenda apocalipse com responsabilidade. É o prefácio, né? Porque muita gente interpreta errado o apocalipse. Completamente, de maneira equivocada. E se você lê e interpreta de maneira equivocada, você vai ensinar a pregar de maneira equivocada. Aí começa aqui, ó. Primeiro capítulo. A confusão. O problema e a promessa de apocalipse. O que estamos lendo? Capítulo 2. A forma de apocalipse. O que estamos lendo? É a segunda parte aqui, né? A substância de apocalipse. Como estamos lendo? Interpretando o apocalipse. Sete mensagens proféticas, pastorais do Senhor, do Senhor ressurreto. Que é apocalipse de 1 a 3. A visão geral e centralizadora. Deus e o Cordeiro. Capítulo 4 e 5. Conflitos e personagens. O drama de apocalipse. Visões do juízo de Deus. Apocalipse 6. Capítulo 6 a 20. Visão final. Esperança concretizada. Novo céu. Nova terra. Nova cidade. Seguindo o Cordeiro. A espiritualidade de apocalipse. Aí você tem o pós-fácil, né? Lendo apocalipse com responsabilidade, que é uma reprise. Bibliografia. Índice de passagens bíblicas. E índice remissivo. Esse índice remissivo está aqui na página 249. Vamos ver aqui. Índice remissivo. São os temas que ele trata no livro. Quem já conhece aqui meus reviews sabe que o índice remissivo quando tem, eu sempre mostro aqui, né? Aqui, ó. O índice remissivo. É comum. Deixa eu pegar aqui. Símbolos, né? Os símbolos. Aqui, ó. Como o 666. Muita gente fala que Aquela época de João era um mistério. Não, mas o 666 ali, no contexto Apocalipse 13, se referia a Nero. Se referia ao Imperador Romano. Tem nada a ver com hoje. Muita gente faz essas loucuras. Apontaram para Hitler. Apontaram para Stalin. Tem alguns aí malucos na internet falando que é Bolsonaro. Olha, é loucura, gente. Você tem que entender o Apocalipse no seu contexto histórico e cultural. Tá? Senão você vai se perder. Então, tinha a lenda naquela época de Nero, o rei de vivo, que Nero iria voltar ao poder, ao trono. E o João faz uso dessa lenda, desse símbolo, e por aí vai. Tá? Aí você vê aqui, ó. A letra A. Aí você pega aqui, por exemplo. Vou pegar aqui um exemplo, né? A abordagem interpretativa, né? Aí você vê aqui. A abordagem preditiva. Tá aqui as páginas. Página 11, 14, 29, 30. Por aí vai, né? A abordagem preterista. Tá? Página 93, 95, 96. Aí você olha aqui o número, vê a página, o número da página, e vai até o número da página, e você vai encontrar o que você quer. Letra B aqui, ó. Babilônia. Na época de João, se referia tanto à cidade de Roma, que dominava o Império Romano, como também Babilônia é um símbolo. É um símbolo da sociedade anti-Deus. É um símbolo do sistema político, do sistema econômico, do sistema que trabalha contra Deus, que trabalha contra os valores de Deus. Isso é Babilônia também. E você vê o contraste entre a Nova Jerusalém e a Babilônia. A Nova Jerusalém é habitada por Deus e seus filhos e a igreja. E a Babilônia se tornará sede e habitação de demônios. Que interessante, né? Então, aqui, ó. Todas as páginas que se referem à Babilônia. Página 22, 38, 44, e por aí vai. Tá? Assim você vai seguindo, né? E voltando aqui, voltando aqui, vamos rapidamente. Eu marquei muita coisa aqui, gente, pra falar pra vocês. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar algumas coisas. Então, eu dobrei aqui a página pra mostrar pra vocês. Vamos ver se vai dar pra mostrar tudo, né? Olha só. Aqui tem, ó. Vamos lá. Apocalipse trata sobre Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, 1. E tu és sobre o que segui-lo, em obediência e amor. Se alguém indagar por que lê Apocalipse, a resposta pronta deve ser, para conhecer melhor a Cristo. Nesse último livro da Bíblia cristã, Jesus é retratado sobre tudo como, primeiro, a testemunha fiel, que permaneceu leal a Deus, apesar da tribulação. O que está presente, que caminha entre a comunidade dos seus seguidores, entre a igreja, né? Proferindo palavras de conforto e incentivo por meio do Espírito. O Cordeiro que foi morto e agora reina com Deus. O Criador, compartilhando a devoção e adoração que são devidas somente a Deus. E o que virá, cumprirá todo o propósito de Deus e reinará com Deus no meio do seu povo, no novo céu e na nova terra. Apocalipse, portanto, também nos fala sobre sermos fiéis a Deus e obedientes ao Espírito, aos seguidores, ao seguirmos Jesus. Especificamente em dois pontos. Testemunho e resistência a fiéis. Escuta atenta. Uma vida litúrgica, que é permeada pela adoração e esperança missional. Olha só que maravilha, né? E ele vai seguindo aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês, tá? Ele começa o capítulo 1. E sempre no final, em todos os capítulos, você tem questões para reflexão e debate, tá? São perguntas interessantes. Você pode estar a falar para os seus alunos, né? Acerca desse maravilhoso livro. O livro também tem bastante notas de rodapé. Como aqui, ó. Olha só. Porque o tema do livro envolve responsabilidade, né? Lendo Apocalipse com responsabilidade. Porque muita gente, no decorrer da história, e até hoje, tem lido de maneira irresponsável. Porque não conhece literatura apocalíptica, não conhece o contexto histórico, não conhece o contexto cultural, e fala um monte de besteira, né? Desculpa aqui a expressão que eu vou falar, mas é pura verdade. Pessoas cagam pela boca. Defecam pela boca. Foi um monte de asneira. Tem gente que acredita nesses idiotas aí. Porque não estudam, né? Aqui é o capítulo 1. A confusão. O problema e a promessa de Apocalipse. Vamos aqui para uma outra parte. Porque muita gente, ele vai explicar, porque muita gente interpreta Apocalipse de maneira errada, equivocada. Olha aqui essa... Que é aquela parte que ele fala sobre o que estamos lendo. A forma de Apocalipse. E ele vai mostrar primeiro de tabela aqui, ó. Tabela com simbolismo de cores e de números em Apocalipse. Tudo é simbólico. Você tem aí várias escolas de interpretações. Não são só aquelas quatro principais. São várias escolas. E tem gente que adota uma escola. Se você adota uma única escola como interpretação, você vai correr em erros. Como a interpretação futurista. Que do capítulo 4 ao 22 não se cumpriu. É uma furada. Tem coisas que vão se cumprir em Apocalipse ainda? Claro. A volta de Jesus. Novo céu e nova terra. A ressurreição dos mortos. Isso vai se cumprir. Um milênio. Agora, tudo em Apocalipse é futuro? Não. Não. Então você pega a escola preterista. A escola futurista. A escola idealista. Ou simbólica, né? A escola historicista. E outras escolas. Você tem que estudar todas. Para você entender o livro. Porque todas as escolas têm pontos fortes, gente. Todas. Então você não pode escolher uma escola. E desprezar as outras. Senão você vai ter problemas. E essa tabela aqui é maravilhosa. Porque ele trabalha com o simbolismo de cores e de números em Apocalipse. É simbólico. As cores. Você vê ali o capítulo 6. Aqueles quatro cavaleiros. O cavalo branco. O cavalo vermelho. O cavalo preto. O cavalo amarelo. Cada cor simboliza uma coisa. O cavalo branco pode simbolizar a paz. Ou a falsa paz. Enfim. O cavalo vermelho é a guerra. A guerra. O cavalo amarelo representa a morte. O Hades. O cavalo preto. A fome. Então as cores também são envolvidas nessa simbologia. Porque a literatura, o gênero apocalíptico é assim. E aqui você tem. Você tem cor. E o número. Por exemplo. Branco. Vermelho. Púrpura. Escarlate. Semelhante ao vermelho. Preto. Verde. Que é pálido. Amarelado. Ouro. E aqui você tem suposto significado simbólico. O branco. Significa vitória. Ressurreição. Pureza. Limpeza. Céu. Divindade. Justificação. Os salvos estarão vertidos com vertes brancas. Isso você pode também interpretar literalmente. Porque o branco simboliza que os salvos são justificados, regenerados, são puros. Deus separou para si, por isso que são santos. Então o branco sempre é voltado para algo bom, não algo ruim. Aí você tem os exemplos textuais que ele vai citar. É maravilhoso esse livro. Por exemplo. Os cabelos do filho do homem são brancos, que representam a sua eternidade. Capítulo 1, versículo 14. As vestes dos fiéis, os mártires e anciãos. Aqui está os textos. Capítulo e versículos. O cavalo de juízo. Cavalo de Cristo e dos seus exércitos. O trono de Deus. A cor vermelha, que significa o significado sangue, força, força violenta, violência. O cavalo de juízo, aquele cavalo vermelho que representa a guerra. E o seu cavaleiro, capítulo 6, versículo 4. Coraças dos cavaleiros. O dragão é vermelho. Que é o símbolo do mal, de satanás, do diabo. Púrpura, escalate. Que é semelhante ao vermelho. Fala da decadência. Império. E perversidade imperial. Império romano, que era luxuoso. Um dos impérios mais ricos da história. Aí você vê aqui. A besta. Aquela mulher montrada a besta. Estava vestida com essas roupas chiques. Vestes da grande prostituta. Cidade. Babilônia. Púrpura. Escalate. Carga dos mercadores comerciais. Ou melhor, dos mercadores comercializadas com a grande prostituta. Babilônia. Púrpura. Escalate. Capítulo 18. Versículo 2. O preto. A cor preta. Morte. Desastre. Vem aqui o cavaleiro lá. No capítulo 6. Versículo 5. Cavalo de juízo. O sol se torna. Perde a sua cor. Tudo fica escurecido. Está no capítulo 6. Versículo 12. O verde. Que é o pálido e o amarelado. Representa a morte. O átice. Está ali no capítulo 6. Versículo 8. O ouro. Significa. No seu simbolismo. Riqueza incorruptível. Beleza. Realeza. Devidade. Verdadeira ou falsa. E aqui você tem os textos. Eu não vou ler para ganhar tempo. Você pode pausar e ler. Como o candelabro de ouro. O cinturão do filho do homem. De ouro. Dos anjos. Quando João vê Jesus ressuscitar. No capítulo 1. Ele está com o cinturão de ouro. Representando o seu sacerdote. Eterno. O que Cristo oferece à igreja. A coroa dos anciãos. As taças de incenso. E incensários. Orações. Taça de iras. Coroas dos gafanhotos. Altar celestial. Enfim. Então tudo ali tem um símbolo. Olha aqui. Sobre. Três anos e meio. Enfim. Terça parte. Aquelas expressões que aparecem. Em Apocalipse. Que significa intervalo de tempo definido. É o significado. Como silêncio. No capítulo 8. Versículo 1. Que o céu ficou em silêncio por meia hora. Destruição. E por aí vai. Aí você tem o número 3. Que é um grupo definido. Dividade. Divindade. Ou falsa divindade. Tá. Aqui você tem os textos. Três e meio. Que aparece há três anos e meio. Em Apocalipse. Que é o tempo limitado. Que é meia plenitude. Porque o 7. Em Apocalipse. Aparece 54 vezes. Número 7. 54 vezes. E representa plenitude. Perfeição. Algo completo. Repleto. Enfim. E. Três anos e meio. É. A metade de 7. Número 7. Então tá aqui ó. Três anos e meio. Que é igual. 42 meses. Ou. 1260 dias. O tempo durante o qual a cidade santa será pisada. E as duas testemunhas profetizarão. Tá no capítulo 11. Dias entre a morte e a ressurreição das testemunhas. Anos durante os quais a mulher foi sustentada no deserto. E a besta blasfemou. Então. Pode significar também um número simbólico. Mas nessa simbologia. Você tem. Por trás. Dela. Verdades espirituais. Número 4. Que significa. Universalidade. Especialmente dentro da criação. O mundo como um todo. Tá. Que você tem os textos. Número 6. Imperfeição. Falsa divindade. Falta. Falta de plenitude. E o número da besta é 666. A besta aqui. No contexto histórico da época. Se referia ao imperador romano. Capítulo 7. Número 7. Que eu falei. Plenitude. Perfeição. Aqui você vê. Ele só coloca algumas passagens aqui. Mas o número 7. É o número que mais aparece em Apocalipse. Aparece 54 vezes. Tá. Número 12. E seus múltiplos. Como 24. 144. Plenitude dor. Né. Ou plenitude de. Aí é. Do povo de Deus. Tribos. Apóstolos escolhidos. Deus. Presença de Deus. Plenitude cósmica. E por aí vai. Tá aqui ó. Vocês podem pausar pra lerem. Pô gentileza. Então veja que tabela maravilhosa gente. E aqui ele vai terminar ó. Mil e seus múltiplos. Tá. Número enorme. Com seu simbolismo. Aumentado pelos múltiplos. Que se refere. A uma incontável. Quando se não tinha. Uma noção. Geral. Total. O número mil era usado. Na literatura apocalíptica. Para se referir. A um número incontável. Como os 144 mil. Que não é literal. Não é literal. Muitos pré-tribulacionistas. Dispensacionalistas. Interpretam. Que os 144 mil de apocalipse. É literal. Mas não é gente. Tá. Envolve ali. Você vê. Os 144 mil. Que. São escolhidos. Das 12 tribos de Israel. E o apocalipse. Faz um link. Muito grande. Tá. Com o antigo testamento. O tempo todo. É o livro que mais cita. O antigo testamento. E quem era o povo escolhido? Era o povo de judeu. De onde veio a salvação? Dos judeus. Como foi a nação eleita? Que Deus deu a lei? Veio os patriarcas. Os profetas. Veio o Messias. Israel. Tanto que a primeira tribo. Que aparece. É a tribo de Judá. E Judá não era primogênito. Primogênito era Rubem. E por que? Nessa lista de apocalipse. Judá está em primeiro. Porque o Messias veio de Judá. Então há todo o simbolismo ali. Israel é numerável. Mas se você ler o versículo 9 do capítulo 7. O universo da salvação é inumerável. Então qual é o contraste? O contraste é esse. A inumerabilidade do universo da salvação. Judeus e gentios. Formando o único povo. A igreja de Deus. Aqui você tem. Sobre o número mil. E aí ele vai explicando. De maneira clara. Consistente. Coesa. O apocalipse. Outra aqui. Eu marquei algumas páginas. Que não dá para marcar tudo. Ele vai mostrar aqui também fotos para você. Que é um busto. Cabeça e braço. Esquerda estátua. De Domiciano. Está lá no museu de Éfeso. Domiciano. Foi considerado o segundo Nero. E foi ele. Que estava governando na época que João escreveu o apocalipse. Deixa eu pegar mais coisas aqui. Tem mais fotos aqui. Tem mais fotos, né? Tem mais fotos. Meu Deus. Tem mais fotos aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma página aqui. Eu marquei muita coisa, viu, gente? Vamos pegar aqui. Mais uma aqui, ó. Você tem aqui, ó. Ele fala. Uma narrativa dramática com propósito litúrgico. Tá? Ele vai falar aqui, ó. Uma forma melhor de proceder é reconhecer que o apocalipse, na verdade, consiste em diversos relatos que se sobrepõem todos simultaneamente e inestricavelmente interrelacionais. Cinco dessas narrativas são especialmente relevantes e são todas narrativas da fidelidade e do propósito ou missão de Deus. Aí você vê, ó. Criação e recriação, redenção, juízo, testemunho, vitória, a igreja triunfante. Aí ele vai explicar sobre essas narrativas, tá? Depois aqui, ó. É um livro de bênçãos, tá? Sete, como não podia deixar de ser, bênçãos ou bem-aventuranças aparecem em Apocalipse. Elas são a dimensão do aspecto litúrgico de Apocalipse, mas não são meros enfeites estéticos. Pelo contrário, elas estão situadas no cerne da mensagem de discipulado fiel a Jesus, o cordeiro da expectativa de seu retorno e da celebração escatológica, o banquete de casamento do cordeiro e de sua noiva, a igreja fiel na Nova Jerusalém. Em suma, em uma palavra, bem-aventurados são os fiéis, tá? Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz é aqueles que ouvem. Tá aqui, ó. Bem-aventurado. O capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos, ou bem-aventurados os mortos, que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eis que venho como um ladrão. Feliz é aquele, ou bem-aventurado é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vértices, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Capítulo 16, versículo 15. E o anjo me disse, escreva, bem-aventurados ou felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, essas palavras, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Capítulo 19, versículo 9. E por aí vai. Então, é um livro recheado de bênçãos. Então, muita gente pensa que é catástrofe, guerra, funcões e erupções, tá? Diabo solto, demônio. Não, o livro é livro de bênção. Para aqueles que seguem ao cordeiro, para aqueles que são fiéis a Cristo, é bênção. Agora, para aqueles que rejeitam, é maldição, é juízo. Tá? Texto teopolítico. Uma crítica ao império e o manifesto contra a religião civil. Interessante. Eu tenho aqui o livro que eu fiz para vocês, o review. Tá? Ele não assistiu, assista. Deixa eu ver aqui. Livro maravilhoso, rapaz. Que fala do contexto histórico, cultural do Apocalipse. Que é o livro Desmascarando o Imperialismo. Desmascarando o Imperialismo. Ele vai tratar sobre essa questão, né? Maravilhosa. Que você tem, ó. Apocalipse vai contra o Império Romano. Vai contra os deuses romanos. A política do Império. Enfim, o Paganismo do Império. Tudo isso. Vamos lá, aqui, ó. Rapidamente, aqui, ó. Ó. Em resumo, o culto imperial era um sofisticado fenômeno deus e país. Ou um tipo de religião cívica ou civil. Veja mais detalhes abaixo. Ele fala aqui, ó. Que de várias maneiras atribuía uma natureza sagrada ao Império Romano e ao próprio imperador. Este culto era a manifestação concreta de uma ideologia, uma teologia política, a qual, segundo Cárter, tinha três principais. Três principais. Aqui sempre você vai para a nota de rodapé, ó. Muitas notas de rodapé que estão traduzidas, tá? Na sua maioria. Olha essa nota de rodapé aqui, ó. Que a palavra Babilônia se refere, em primeiro lugar, a Roma, fica claro com a menção das sete colinas, que aludem à topografia romana, em Apocalipse 17, 9. Babilônia também é utilizada em 1 Pedro 5, 13, em outros textos judeus e cristãos da época, produzidos após o ano 70, para fazer referência a Roma. Interessante, né? Olha só. Quais são essas três convicções principais sobre o culto imperial? Aqui, ó. Os deuses haviam escolhido Roma. Inclusive, a cidade também tinha o culto ao Império, né? Roma e seu imperador são agentes da autoridade, da vontade, da salvação e da presença dos deuses entre os seres humanos. Terceiro. Roma manifesta as bênçãos dos deuses. Segurança, paz, justiça, fidelidade, fertilidade entre aqueles que se submetem ao domínio de Roma. Interessante, né? Aí ele vai explicando aqui. Estou pegando alguns pontos, irmão. Um livro maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Outra coisa aqui, ó. Três pontos adicionais sobre a teologia imperial suplementam os três apresentados por Carter. Toma aqui, ó. O governo dos deuses por meio de Roma era executado e demonstrado com violência, dominação e pacificação. Estava longe de ser pacífica. A famosa Pax Romana. Era uma soberania dependente de conquistas militares, escravagismo e outras formas de violência. Apocalipse denuncia isso. Segundo, o próprio imperador era digno de louvores, devoção e fidelidade. Era um Deus. Ele também tinha direito a títulos divinos e semi-divinos, como o Senhor, Senhor de tudo, Deus, Filho de Deus e Salvador. E o apocalipse fala de fato quem é de fato Deus, quem é de fato o soberano e quem é de fato o Filho de Deus, Cristo Jesus. No primeiro século, no primeiro século existem exemplos de devoção religiosa ao imperador em abundância. Domiciano, por exemplo, era chamado, ao menos por alguns, de Senhor da Terra. E essa última qualificação ele provavelmente também utilizava em relação a si mesmo. Como um Deus, o imperador ainda assim continuava sendo humano. Logo, orações e sacrifícios podiam ser oferecidos tanto a ele como por ele. Terceiro, a era imperial era tão aguardada, época áurea, na verdade, a era escatalógica, na qual as esperanças da humanidade teriam sido alcançadas e perdurariam para todos sempre. Olha só aqui. Aqui você tem um contraste. Esse livro aqui, que eu falei para vocês, Desmascarando o Império, interpretação do Apocalipse. Ontem e hoje eu fiz dois vídeos dessa obra. E ele cita aqui, o Gorman, do Wes Howard Brook e Anton Gweter. Eles propõem que Apocalipse responde cinco mitos romanos com cinco contramitos. Ele vai colocar aqui. Olha aqui. Por exemplo, mitos de Roma, ou seja, falsas afirmações. Vamos lá. Opa, balançou aqui. O Império. Aí você tem o contramito, o Império do Nosso Deus. Você tem o Império Romano e você tem o Império de Deus. A Pax Romana. Aí você tem aqui o contramito. Babilônia. A derramadora de sangue. Vitória. A vitória do Cordeiro e de seus seguidores. Fé. Que a lealdade acesa a Roma. Manter a fé em Jesus. Eternidade. Eles, os santos, reinarão para sempre. O reino humano é temporário. O reino humano irá ruir. O reino humano irá colapsar. O reino humano irá desmoronar. Mas o reino de Deus é inabalável. E aqueles que pertencem ao seu reino, reinarão com ele para todo o sempre. Aí ele continua. É muita coisa, gente. Meu Deus do céu. Ele aborda o Apocalipse no seu contexto histórico, cultural. Claro que não é um livro profundo, 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 com 600 páginas, mil páginas. Mas é um livro de 255 páginas que é profundo para você entender o livro de Apocalipse para não falar besteira e nem ensinar besteira. Eu marquei aqui muita coisa, mas não vai dar para mostrar tudo. Não vai dar para mostrar tudo, infelizmente. Olha aqui. Marquei mais um aqui. Ele fala sobre erros comuns e seus antítulos na interpretação do livro de Apocalipse. O erro de não conhecer a literatura apocalíptica. O erro de ser capaz de levar Apocalipse a sério como texto produzido em sua própria época. E aqui você tem um antídoto contra esse erro. Ele coloca aqui. O tema é erros comuns e princípios gerais consequentes de uma interpretação responsável. Outro erro aqui. Defender o cumprimento contemporâneo. Muita gente faz isso. Defender o cumprimento contemporâneo arbitrário de símbolos e visões apocalípticas a partir da hipótese duvidosa de que as profecias e a história devem culminar no presente. Ele corrige isso aqui. Outro erro. Tratar a Bíblia como um quebra-cabeça. Como peças a serem encaixadas. Um texto desse livro aqui. Outro daquele livro ali. Visando descobrir supostos eventos vindouros. Isso é um erro. E aqui você tem mais. O quinto, o sexto. E ele vai dando um antídoto contra esses erros. Na leitura do Apocalipse. Para você evitar os extremos. Loucuras. Aqui ele faz uma crítica severa. Eu concordo com ele. Com problemas com a série Dejado Para Trás. Que é uma série que trabalha a ideia pré-tribulacionista. Ou pré-tribulacional. Eu já fui pré-tribulacionista. Hoje não sou mais. Respeito àqueles que entendem assim. Mas os escritores do Novo Testamento não tinham essa ideia. Não tinham essa ideia pré-tribulacionista. Para mim, o pré-tribulacionismo é um erro. Eu vou falar heresia. Mas é um erro. Um erro terrível. Porque não existe arrebatamento secreto. Cristo não vem duas vezes. Muita coisa que é ensinada. Que eu aprendi. Eu vi. Lenda e escritura. Que é tudo equívoco. Mas deixa para lá. Problemas hermenêuticos de interpretação com abordagem de Dejado Para Trás. Da série. Tá? Que é uma série do Tim LaRaya. Tim LaRaya ficou milionário com essa série. Aqui ele vai trabalhar os problemas hermenêuticos. Não dá para ler por causa do tempo. Ele fala de oito. Oito problemas hermenêuticos. Oito problemas hermenêuticos. Depois ele vai falar. Problemas teológicos e espirituais com abordagem. Dejado para trás. Dejado para trás. Um cinco. Problemas políticos com abordagem. Dejado para trás. Eu falei cinco. Não são oito também. Abordagem teológicos. Problemas teológicos e espirituais. Dessa série. Famosa a série. Tá? Ele vai trabalhar a teologia de apocalipse. Uma visão geral. Uma visão geral sobre o livro. Os capítulos. Ele dá uma visão geral dos capítulos. Do livro. Do contexto histórico. Cultural. Tá? Aqui ele vai trabalhar. Sete temas teológicos em apocalipse. Tá? É no capítulo. Como estamos lendo. Interpretando o apocalipse. Primeiro. O trono. O reino de Deus e do Cordeiro. É o tema. Quem de fato governa, né? Porque trono fala de poder, soberania, domínio. Segundo. A realidade do mal e do império. A tentação da idolatria e da imoralidade. Quarto. Um apelo à resistência e à fidelidade e à aliança. Quinto. Adoração e uma visão alternativa. Sexto. Testemunho fiel. O padrão de Cristo. Sétimo. O juízo e a salvação. Nova criação iminente de Deus. Tá? Ele vai desenvolver esse tema ao longo da leitura do livro. Maravilhoso. Interessante. Que é uma estratégia interpretativa, alternativa e cruciforme. Sobre a abordagem do livro, né? Eu marquei mais coisas aqui, ó. Tô correndo porque, meu Deus do céu. Cadê? Aqui é o capítulo 5. Aqui é as sete mensagens proféticas, pastorais do Senhor Rezoeto. É o capítulo de 1 a 3. Aí tem as palavras iniciais. Você tem a visão inicial. Né? Você vê aqui. Deus, Jesus. Deus. Que é. Que era. O eu sou. O alfa. O que há de vir. Seu trono. O todo poderoso. Jesus. É o primogênito dentre os mortos. Que é a visão inicial do livro, né? Eu sou o primeiro. Ele vem com as nuvens. Eu sou o último. Soberano do reino da terra. Todas as qualificações de divindades. Da divindade dadas a Deus. É dada também a Jesus. Por isso que ele é Deus. O pai eterno. Ele é eterno. O pai é poderoso. Ele é poderoso. O pai é o alfa e o ômega. Ele também é o alfa e o ômega. E por aí vai. Tá? Sete mensagens proféticas pastorais das igrejas. As sete cartas. Tá? Aí ele vai pegar aqui. Desmistificando o mal entendido. Eu concordo com ele. Interpretação dispensacionalista das igrejas em Apocalipse 2 e 3. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E se ensina que cada igreja representa um período na história. A igreja no decorrer dos séculos. Éfeso representa a igreja apostólica. Aqui tem uns anos. Do ano 100 ao ano 150. Esmina, a igreja perseguida. Do ano 100 até 312. Até Constantino. Pérgamo e por aí vai. Tem até uma lógica nisso. Mas essa não é a mensagem. E essa não é a maneira de se interpretar. Aqui você tem o mapa das sete igrejas. Aqui ele mostra a estrutura dessa carta. O endereço, a descrição, o elogio, condenação, advertência, promessa escatológica. E o apelo para dar ouvido ao Espírito. Bem-aventurado. O que é? Bem-aventurado não, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem. Aqui você tem as sete mensagens de proféticos e pastorais da igreja Apocalipse. Já falei para vocês. Ele dá um resumo maravilhoso. Uma pena que não dá para ler. Aqui continua. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu grifei essa nota de rodapé. Que tem de várias, né? Que tem no decorrer do livro. Que ele fala sobre Balaão, né? Balaão era um profeta associado ao desvio de Israel. A indolatria e moralidade com os midianitas. Ele então foi justiçado e morto pelos israelitas. Está em números 31.8. Jezabel era a esposa fenícia do rei Acabe de Israel. Que se opôs e assassinou o profeta de Javé e apoiou o profeta de Baal. Com exceção desse texto, os nicolaitas... Aqui ele fala sobre os nicolaitas. São desconhecidos, apesar de o nome significar conquistadores de pessoas. Olha só. Que tinha uma prática totalmente moral. Profana. Obscena. Aqui você tem a placa, né? Que é o do templo dedicado a Artemis. E ao imperador em Éfeso. Acrópolis de Pérgamo. E por aí vai. Então ele vai explicando de maneira coerça, consistente, os capítulos, os versículos. Alguns versículos não dá para explicar todos porque é um livro pequeno. De 255 páginas. Mas o conteúdo é maravilhoso. Maravilhoso. O conteúdo dessa obra é maravilhoso. Uma obra maravilhosa. Eu só mostrei aqui algumas coisas, gente. Que eu marquei. Que não dá para mostrar tudo. Mas se você tiver como comprar... Compre essa obra. Eu comprei pela Amazon. Paguei barato. Paguei 35 reais. 32. Está barato. Não paguei frete, né? Que eu pago a Amazon Prime. Fazendo aqui de graça a propaganda, né? Da Amazon. Mas é um livro maravilhoso. Lendo Apocalipse com responsabilidade do Michael Gorman. Testemunho e adoração em cível. Seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Poderia mostrar mais coisas, mas o tempo não dá. Mas creio que ficou bem... Apontado. E a mensagem que eu queria transmitir acerca desse review foi... Foi bem clara. Deus abençoe a todos. Se vocês gostaram de mais uma dica, deixe aqui o seu like. Deixe aqui os seus comentários. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receberem todas as notificações. Está certo? Graças e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.